Apaga as luzes Deu há muito tempo uma paixão Faça de conta que o palco é este bar Onde o palhaço toda noite vem beber Eu quero ouvir a preguiça achando graça A solidão e a tristeza querem ver Apaga pra mim mais uma dose de graça Mais um permute para mim pode trazer O meu destino nesta vida é ser palhaço De bar em bar, de mês em mês até morrer O meu destino nesta vida é ser palhaço De bar em bar, de mês em mês até morrer Faça de conta que o palco é este bar Onde o palhaço toda noite vem beber Eu quero ouvir a preguiça achando graça A solidão e a tristeza querem ver Paga pra mim mais uma dose de graça Mais um permute para mim pode trazer O meu destino nesta vida é ser palhaço De bar em bar, de mês em mês até morrer O meu destino nesta vida é ser palhaço De bar em bar, de mês em mês até morrer Do meu destino nesta vida é ser portada De bar em bar, de mês em mês até morrer Com certeza, você também vai compartilhar De bar em bar, de mês e been Consulta De bar em bar, de mês em mês até morrer Com certeza, você também vai ouvir De bar em bar ol timeframe Entre bar em bar ó Paga pra mim mais uma dose de variance De bar em bar, de mês então De bar em bar em bar, de mês em mês até morrer